Música Ebali ohu, Yesu wa mungo wae Yaba ohu, wii yaba Yaba ohu, wii yaba ohu Waulemuwe, waulemuwe Mingo wa tembali yao Eee Mingo wa tembali yao Mi wanyomwe Alili atobiyo Yanyere Andamenga eti ya mo, oles trako wanilike liya Wa milianganya miyemani miyole Mingo wae, mayomanganko yomeliye Miso wa ime, eee Eee Mini liya, mounzi elia niye Elia niye blao Muuu Misi liya amani si libe Akwe kan miwo Pe asyeba Yake mo mibali Yake mo mibali Misi wa mungo wae Elisa eee Et yee Eeee Mendo maliye Miti Sefano G'anguwa oe Sim, nós vamos lá em Tiwa Meu irmão Laurent Berger Meu irmão Kouké Akinova E sua Bougoua Grand Laurent Managamou E quemou Ibali Se você gostou Se você gostou, eu estou cantando Eu só pedi-me de compartilhar A vida para me fazer prazer Se você gostou, eu estou cantando Se você gostou, eu estou cantando E compartilhar Me fazia Eu gostou, eu estou cantando Eu gostou, eu gostou Eu gostei, eu gostei Eu gostei E quem eu ande ali E E Eu gostei, eu gostei Eu gostei de que você gostei Eu gostei, eu gostei Eu gostei Amém. 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 Amém.